A cidade de Arapiraca recebeu cerca de 3 mil doses do imunizante contra a Covid-19 infantil para crianças de 5 a 11 anos. A vacinação teve início nessa quarta-feira no ginásio João Paulo II, no centro da cidade. Hoje nós estamos emocionados, com tamanha alegria dos pais, a satisfação desses pais que vieram, que trouxeram suas crianças hoje. Já vacinamos algumas crianças com comorbidades, com algum tipo de deficiência, mas hoje nós vacinamos as crianças que chegarem aqui, vão tomar o seu imunizante. Então hoje, no decorrer do dia, nós estamos aqui com uma sala preparada especificamente para as crianças e um espaço lúdico aqui que a criança possa ficar após vacina, ficar desenhando, fazendo pinturinha no rosto, um espaço que ela possa se sentir de forma agradável. Temos um personagem que é o Homem-Aranha, que também veio fazer parte da vacinação, para que esse espaço realmente, esse momento, seja um momento de prazer para aquela criança, um momento de alegria e com certeza já presenciamos aqui emoções demais das crianças, dos pais também, por trazerem esses meninos nesse dia de hoje. Finalmente chegou o grande dia, nós precisamos organizar toda uma logística, uma sala separada do adulto, é uma sala especificamente para as crianças e essas crianças estão saindo daqui hoje com certificado de bravura, por terem conseguido, por ter chegado até esse momento. Nós estamos hoje com a vacina da Pfizer, que é uma vacina diferente do adulto, mas já tem também, já há liberação e nós também já vamos começar a vacinar as crianças com a Coronavac. Então, tanto a Pfizer como a Coronavac, hoje aqui somente a Pfizer, estamos aguardando hoje a liberação do Estado, mas provavelmente no sábado nós também vamos ofertar a Coronavac, mas hoje a Pfizer, para essas crianças, que é uma dosagem diferente do adulto, o frasco dela é diferente do adulto, já a Coronavac é o mesmo imunizante. Nós já recebemos diversas crianças com problemas cardíacos, microcefalia, autismo, enfim, e já recebemos também crianças, porque se a criança chegar aqui hoje querendo tomar sua vacina, nós não vamos estipular, se hoje foi realmente um dia que foi estipulado para as crianças que tenham comorbidades e algum tipo de necessidade especial, porém as que chegarem hoje vão sair daqui vacinadas. Lívia Magalhães foi uma das mães que levaram o filho para receber a primeira dose nesse primeiro dia de vacinação infantil. Ela falou sobre a importância da vacinação para a sua filha e ainda deu um recado para os outros pais. Com certeza, acho que a gente esperou por isso por muito tempo, chegou o dia e nós viemos sem pensar duas vezes. Eu acho que chegou a hora da gente saber o que é verdade, saber o que é mentira. Pais, não tenham medo, vacinem seus filhos, as vacinas são seguras, são eficazes. Procurem ouvir os bons cientistas, os bons médicos, aqueles que realmente estão levando a verdade para vocês. A única saída para a gente sair realmente da situação é tomando vacina e assim, nossos filhos hoje são os que estão mais desprotegidos. Então, a vacina que vai proteger seus filhos, venham, não tenham medo. Como nesses primeiros dias, o grupo prioritário para a vacinação são crianças que possuem comorbidades ou algum tipo de deficiência. Os pais desses pequenos não perderam tempo e correram para que eles recebessem a primeira dose de esperança. O Gustavo tem seis anos de idade e tem microcefalia. Acabou de tomar o imunizante, está aqui o cartão devidamente imunizado. E agora aqui a Flávia e o Gilson, que são os pais do Gustavo, vocês estão felizes agora sabendo que o filho de vocês está imunizado, Flávia? Sim, muito feliz. Saber que ele tomou uma dose de esperança, né? Vida que segue agora, enfim, com os devidos cuidados, usando máscara, usando álcool gelo. Sim, assim, e a gente espera que os outros pais também se conscientizem e vacinem os seus filhos, como eu vacinei o Gustavo, como eu trouxe ele para se vacinar hoje. A expectativa é que chegasse logo essa vacina e finalmente chegou.